Olá, hoje nós iremos começar a aula de língua portuguesa na página 119. A prova é colocar aqui para vocês. Na página 119 é só a indicação de um filme, tá bom? Vocês escolhem qual desses filmes aqui vocês querem assistir e pode ver ele, tá bom? Então, assista com seus amigos a filmes divertidos que se invertem as histórias tradicionais dos contos de fada. Então, são histórias totalmente contrárias das historinhas normais de contos de fada, tá? Provavelmente vocês já viram algum desses filmes, mas se tiver oportunidade pode ver de novo, tá bom? Eles são bem legais. Então, tem aí a encantada, a valente, deu a louca na branca de neve e deu a louca na chapeuzinho, né? E se quiser acrescentar mais algum, depois comentar, pode comentar para a professora, tá? É isso aí nessa página. Página 120. Caracterizando o gênero. Os versos a seguir formam uma trova. Leia-os com atenção. Gente, o que é uma trova? É um poeminha que fala sobre sentimentos, tá? E ele só tem quatro versos, ou seja, quatro linhas, tá bom? Então, vamos lá. A saudade é, certamente, um grande espelho encantado. A gente vive o presente, mas só enxerga o passado. E também tem as rimas, né? Aqui rimou encantado, passado, certamente, presente. Então, sempre tem que rimar o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, tá bom? Então, vamos lá. A trova é um poema que fala sobre sentimentos. Que sentimento é citado nessa trova? Aqui falou de um sentimento, tá? Então, vocês escrevam que sentimento é esse. D, que objeto é usado para representá-lo? Então, falou aí, né? Do sentimento citado. E a gente pode usar um objeto para representar esse sentimento, tá? Tá escrito aí. É só procurar, só ler de novo. E a C. Para você, o que é saudade? Resposta pessoal, tá bom? Cada um coloca a sua. O que é saudade para vocês, tá? Para mim, saudade é sentir falta das pessoas especiais, tá bom? Sentir falta de quem a gente gosta muito, tá? Vocês colocam a opinião de vocês, certo? Número 2. Cada linha de um poema é chamada de verso. Certo? Cada linha do poema é chamada de verso. Quantos versos tem a trova que você leu? Ou seja, quantas linhas tem essa trova? Três. Observe o final de cada verso da trova. Circule com lápis de cor as palavras que rimam. Utilizando cores iguais para cada rima. Igual eu falei lá. A gente tinha aqui, ó. Certamente presente. Ou seja, eu circulo lá da mesma cor. Aí pode pegar outro lápis e encantado e passado. E circular de outra cor. Tá bom? Número 4. Você acha que a trova que você leu, mesmo com poucos versos, tem sentido completo? Deu para entender o que você quer dizer nessa trova? Esse pedacinho aí? Deu para a gente entender de que sentimento que você está falando? É uma respostinha pessoal, tá? Sim ou não? Página 121. Atenção para as características de uma trova. Então vamos lá. Características da trova. É um poeminha organizado em quatro versos. Ou seja, um poeminha organizado em quatro linhas. Versos é a mesma coisa que linha. Marca isso na cabecinha de vocês. Possui rimas, que é o que a gente circulou lá. E reúne em quatro versos toda a ideia que se quer transmitir. Então em quatro linhas tem que se transmitir a ideia que você está querendo dizer. Tá bom? Então a gente aqui, exercício 5. Crie um desenho para cada uma das trovas a seguir. Então vamos lá. Aqui tem exemplos de trovas. E vocês vão fazer o desenho, tá? Então vamos lá. Quem será que colocou tantas estrelinhas no céu? Eu também vou recortar estrelinhas de papel. Então ó, viu? Falou aí, faz o desenho. Página 122. A casinha da vovó cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, falou a casinha da vovó, né? Cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, faça um desenho aí. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia. Pois sou eu que nem a cigarra, canto sempre e todo dia. Então, olha lá. Pois sou que nem a cigarra, canto sempre e todo dia. Então, desenhar alguém, né? Parecido com a cigarra, cantando, né? E é bem legal essas trovinhas aí. Certo? Então, é isso, tá bom?